Rapaziada, hoje é um vídeo, mano, tão esperado, rapaziada, mais uma conquista em 2020, cara. Em 2020, mais uma conquista que eu não tô acreditando, rapaziada, não tô acreditando, mano. Pra quem não me acompanha no Instagram, tá gasta do YouTube, mano, acompanha lá, segue lá. Postei um PC, um setup de PC Gamer, mano, top, pesado. E, rapaziada, o que aconteceu? Eu pesquisando, achei um PC Gamer, mano, achei um PC Gamer. E vou realizar esse sonho hoje, rapaziada, hoje. Vou tá indo lá buscar, mano, nossa, cê é louco, velho. Mano, desde quando eu tava na escola, rapaziada, tinha meus 15 anos lá, sempre quis jogar GTA 4, sempre quis jogar GTA 5, sempre quis jogar um jogo da hora, rapaziada. E nunca consegui, mano, sempre tive PC abaixo da média, nunca consegui comprar um negocinho da hora pra me rodar esse jogo, nunca joguei, nunca tive condições de comprar Xbox, nunca tive condições de comprar PS Playstation, mano, nunca tive essas condições, rapaziada. E hoje eu tô conseguindo, cara, graças ao YouTube aí, mano, tô realizando isso aí, tô indo atrás pra fazer meus projetos também, meus vídeos também, vai pesado, rapaziada, pesado, mano. Vai me fortalecer demais, demais mesmo. E, rapaziada, eu tô indo lá buscar e eu vou mostrar pra vocês logo, logo a hora que eu chegar, mano. Tô muito ansioso, cara, nem dormi, rapaziada, essa noite, só quem conquista sabe como que é. Então, rapaziada, a gente tá indo lá, mano, meu pólo ainda tá na oficina, logo, logo vai vir, pesado. Mano, acompanha aí, rapaziada, acompanha, mano, isso aqui, mano, é todo dia, a gente que trabalha, a gente merece, a gente corre atrás e a gente conquista, mano. Então, isso é louco, mano, bora lá, rapaziada. Mano, bora lá, rapaziada. Mano, bora lá, rapaziada. A gente acabou de ir lá buscar o PC, rapaziada. Aí o PCzão brabo. Negocinho top, rapaziada. Alicord set, placa de vídeo, iluminação, os cooler aqui, ó. A gente tá indo pra casa, agora o que vai faltar é uma fonte, fonte gamer, pra... Pra tá ligando ele, que a fonte, o rapaz vendeu. Aí eu vou precisar de uma fonte de mais ou menos 500 watts pra tá ligando. E o PC é brabo, rapaziada. GTA 5, os vídeos, renderização. Vai vir top, olha o gabinetinho que top, também. Top demais, mano. Olha a entrada aqui, ó. Tudo... Entrada de ar. Negócio tudo iluminado. Vai vir muito vídeo deles aí, do PC. A gente tá indo pra casa, rapaziada. Lá eu vou mostrar pra vocês por dentro. Eu vou tá tirando aqui as peças aqui. Eu vou tá mostrando pra vocês. E aí nos próximos vídeos aí, a gente vai conversar bastante sobre esse PC. A gente vai testar vários jogos. É... Vou colocar... Vixe, vai vir muito vídeo, rapaziada. Muito vídeo top na área aí. E é isso aí, mano. Tamo indo pra casa. Depois vocês vão ver o resultadão aí, brabo. Rapaziada, fortalece no like. Vamos bater uma meta de 500 likes aí. Será que chega? E é isso aí, mano. Tamo indo pra casa. E é isso aí, mano. É, rapaziada. Acabei de chegar em casa, cara. Acabei de chegar. Rapaziada. Conquistei, mano. Um sonho do PC Gamer, cara. Nossa, não tô acreditando, mano, ainda. Tá ligado? Falta comprar a fonte Gamer pra colocar, porque tá sem fonte, rapaziada. Mas o PC é brabo, mano. Brabo. Olha aí. Acabamos de buscar. Olha o bagulhinho como que é. Negócio aqui roda, acende, mano. Tudo iluminado. Olha o bagulhão. Olha o CPU, que chave. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, mano. O bagulhão. Olha por dentro. Vamos colocar ele aqui. Colocar ele aqui pra vocês verem, rapaziada. Olha aí. Aqui, depois eu vou envelopar essa parte aqui, ó. Vai ficar brabo demais. Olha isso aí, mano. Olha o quanto de entrada. Olha que bala o negócio. Você tá doido, rapaziada. Brabo demais. Plaquinha de vídeo. Tudo certinho. Plaquinha de vídeo braba. Olha aqui em cima aqui, ó. Sobertão. Ó. Dá pra ver o bagulhinho trabalhando lá dentro. Com iluminação. Brabo demais, rapaziada. Nossa, você é louco, mano. A realização é um sonho aí mesmo. E ali eu vou abrir pra vocês, mano. Eu vou colocar ali. Vou colocar ali na garagem ali. A gente vai abrir, rapaziada. Eu vou abrir essa parte aqui pra vocês verem dentro como que é. O bagulhão, mano, tá brabo. Tá com placa de vídeo. Tá com processador i7. Tá com 12GB de memória RAM. O bagulho... Nossa. O bagulho tá chave, rapaziada. Aí, rapaziada. PCzão brabo. Olha aí, mano. O bagulhinho tá brabo demais. Olha aí que em cima aqui como que é. Imagina a hora que o bagulhinho estiver tudo ligadinho. Tudo iluminado lá dentro. Nossa, mano. Vai vir top demais. Você é louco, rapaziada. Aí. PCzão brabo. Vamos abrir aqui pra vocês verem, ó. Como que tá aqui. Aqui é os controlinhos. Vamos ver aqui, ó. Deixa aqui os parafusos. Pra vocês verem como que é o bagulhão aqui dentro. Você é louco, rapaziada. Eu não tô nem acreditando, mano. De verdade. Aí, rapaziada. Tirei aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aí, rapaziada. Olha aqui, ó. Ele ilumina. Muito top. Tem uns ledzinhos. Cooler. Aí depois... Aí depois aqui, rapaziada. Olha como que é. Placa da ASUS. Ele suporta quatro. Ele suporta três. Três ou quatro. Três placas de vídeo. Ele suporta. Já tá com uma plaquinha de vídeo aqui brabinha. O negócio tá top, rapaziada. Olha o cooler. Mano, olha esse CPU, mano. Que lindo. As aberturas aqui, ó. Aqui mais pra frente eu vou colocar aquelas placas iluminadas aqui de ventiladorzinho. Nossa, brabo demais, cara. Aqui embaixo aqui também eu vou colocar. Nossa, o bagulhozinho vai vir brabo. Olha esse CPU também, rapaziada. CPUzinho brabo. Thermaltake. Thermaltake, mano. O CPUzinho brabo. Novinho, cara. Novinho. De verdade. O negócio tá brabo demais, hein. Nossa, não vejo a hora de tá ligado isso aqui. Então, rapaziada. É isso aí. Conquistei o PC Gamer aqui, mano. Vai ajudar demais. Eu nos vídeos. Nas renderizações de vídeos. GTA V. Nossa, mano. Sempre quis jogar, tá ligado? Sempre quis jogar esse jogo e conseguir, cara. Sem palavra, rapaziada. Sem palavra mesmo. Conquista. E eu tenho fé em Deus que a gente vai conquistar muita coisa ainda, rapaziada. E é isso aí, mano. Olha o bagulhão. O brabo, mano. O brabo. Concessador i7. 12 GB de RAM. Placa de vídeo. Cura pra todo lado. Nossa, esse bagulhinho tá top demais. E é isso aí, mano. Tamo junto. Logo, logo vai vir vídeo novo na área. Tamo junto. E é isso aí, mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri